E aí, vamos ver então, cola que é Isso aqui, tatuadoras brigam e disputam Para atender a mesma cliente Tatu girls E aí, vamos ver como é que vai ser Essa treta braba aqui E aí Tubarão martelo, confesso que eu vi Eu tatuei só uma vez na minha vida Que eu tatuei o tubarão martelo Nunca mais tatuei Se não me engano Esse estúdio só tem mulher, eu acho que atende E aí, já terminou de preencher? Já Ótimo Qual que é o seu nome mesmo? Ariel Você quer um tubarão martelo? Ih, já veio outro ali Querendo roubar o cliente, né Hum, agora tá achado Pra esquentar Ah, que bom, legal Então talvez a gente possa fazer um fundo Com um tom de azul Alguma coisa bem legal por trás Eu vou fazer alguns desenhos E volto pra te mostrar, tá bom? Eu vou fazer um tubarão martelo muito A cliente já ficou tipo, uai Mas como assim? Chegou outra mulher aqui? Não era outra que tava me atendendo? Maneiro na perna dela E tô super animada Pra colocar uns tons de azul Fica melhor fazer o tubarão nadando pra cima Ou pra baixo da coxa dela? Porque eu não quero que ele nade pra cima Ó, ficou legal aquele desenho, tá? Que ela fez ali Deixa eu ver aqui, pegar Ó, que bom, essa Olha, eu gostei, cara Dessa vibe do desenho, assim Algo mais abstrato, né Com uma pegada do meu realismo Ali do rosto Tá, ficou show Porque eu não quero que ele nade pra cima da coxa dela Ela, essa aqui, ó Cadê? Essa aqui é a tatuadora Sim Que quer roubar a cliente dessa tatuadora aqui, ó Sim, é porque ela entrou por último no estúdio É, aí as mulheres estão tudo com ciúme, inveja, né? E ela tem um estilo mais realista Que pra mim é superior do que a das meninas dela Fica dando conselho pros outros clientes E os clientes gostam mais da sugestão dela, né? Ah, eu gostei mais do trampo dela Sim Ela fez um tubarão da hora aqui, ó Quer ver, ó? Ela é muito boa É, vamos colocar aqui pra ver Tem alguns desenhos que, como eu disse Foram feitos pra outros clientes Mas eu acho que podem casar com algumas das coisas que você tá querendo Tipo, tá na chuva pra se molhar, né? Ah, eu tô na dúvida Faz esse aqui Faz esse aqui Vai ficar incrível Eu gostei do desenho dela É tipo Um aquarelado, acho É, tipo algo mais abstrato É, um abstrato com um rosto de realista Que eu curti Vamos ver que a outra vai falar É, eu curti mais aquele ali, ó Entre os dois, qual que tu pegou que gostou mais? Esse aqui ou esse aqui? O azul Esse todo azul aqui? Ah, eu gostei mais desse aqui, ó Eu curto Ah, ficou bom, vamos ver Vou fazer Vou fazer Acho que vai ficar incrível Ih, chegou a outra E essa loira dona do estúdio não tem boca pra nada Ela não faz nada As meninas ficam se xingando Essa aqui é a dona? É Ela é a dona E ela é passivona, tá? Ela não faz absolutamente nada Ah, eu dei o gente assim Vamos ver É muito bom Que tipo assim, vai ficar aquele clima Tipo, uai, o que que tá acontecendo, né? Nossa Mas enquanto ela foi desenhar A outra abordou a cliente da outra, né? Eu acho que ela viu uma cliente E eu acho que já era cliente dela Mas a outra que atendeu A Rui Valade Também trouxe algumas coisas pra você Vamos ali conversar um minutinho? Tá Eita, treta Aquela pessoa que chega e já quer sentar na janelinha, né? Ah, mas eu achei os trampos dela bem melhores do que dessa aqui, ó Mas ela marcou o horário É, foi errado Foi errado isso Muito bem Será que não sabia? Eu acho que sabia, sim É, não De boa Pode fazer Já que você já tá com o desenho pronto Mas Só pra você ficar sabendo Desculpa, tá? Nossa É aquele desculpa Tipo, desculpa, tá? Não, tudo bem Só que por dentro tá se remoendo inteira O cliente marcou um horário comigo Não preocupar com todo o drama Essa parada é rolar Tudo bem Uma maquininha ali Top Ah, beleza Fica susto É Ó, uma bichop E essa daí, ela é gerente Braba Da franjinha, ela é gerente Essa é a dona E a da franjinha é gerente A loira é a dona Você quer? É, certo Ó, mas o trampo dela é top demais Ó Ó, curti, tá? O trampo dela Um realismo Ó, a boca aqui Que top Tá muito bom Muito bem feita Top Ah, mas é que, pô A pessoa chegou ali Tem que dar uma chance também, né? Tudo bem Roubou o cliente, tá errado Realmente, tipo assim Tava marcado com outra Pra roubar o cliente, assim Realmente É tenso Mas Bah Essa aqui é a chefe do estúdio, né? Pela que a Lari falou aqui Cara Parece que ela é, tipo Quietinha também Não dá Não fala nada, né? Onde foi parar a sua amizade nesse dia? Ela devia ter sido mais acolhedora comigo Quando eu tava chateada no escritório Ela devia ter falado com a Liz Pra avisar a Liz Que ela pisou na bola Porque eu sou a gerente aqui na Inking Beleza, tá pronta? Ah, e além de roubar a cliente dela Roubou a cliente justo da gerente, né? Então, tipo assim Pô, roubar a cliente já é feio Agora roubar a cliente da gerente ainda Ih, lascou de vez Pô, ficou massa, cara Ficou top Isso aqui não tá torto não, tá? Isso aqui não é linha torta Isso aqui é proposital, né? Pra quem é meio leigo no assunto da tatuagem Isso aqui é uma linha proposital Feita meio tortinha mesmo Pra dar esse efeito meio abstrato, né? Existem jeitos de ser uma chefe melhor E existem jeitos de ser uma amiga melhor Escolha qual das duas você quer ser Uuuuh, e agora? Vamos ver a próxima saga do Tattoo Girls aí Que loucura, hein? Roubar, ó Sério, roubar a cliente é meio feio, né? Vamos dar uma ajudada com o outro Tudo bem, avisar antes É uma coisa Ah, tem outra cliente que quer fazer comigo tatuagem Ok Deixa, né? Mas tipo assim A pessoa já marca o horário E tu vai lá e pega o cliente em cima da hora Assim, putz É meio complicado mesmo Mas É a vida, né, meus filhos? Tchau Tchau Tchau